A pita ao ar Começa o campeonato em 2009 Para Paranavaí e Londrina O Paranavaí só consegue assustar o goleiro Fernando no segundo tempo com o Rodrigo Silva Neste lance o goleiro Fernando aparece de novo Evitando a marcação do primeiro gol do Paranavaí Gilvan Chuta E a grande defesa de Fernando Agora é a vez do Londrina quase chegar ao gol de Danilo Marcos Cruz Lança Ricardo que sai na cara de Danilo E a bola tocada para fora Marcos Cruz faz boa jogada pela direita E faz o lançamento na medida para o Wesley Wesley recebe, domina e toca por cobertura um golaço Wesley 1 a 0 para o Londrina Um golaço por cobertura Esse vale a pena ver de novo o golaço de Wesley Por cobertura De novo Longa categoria Wesley fazendo a festa da torcida londrinense em Paranavaí Olha aí 1 a 0 Tubarão 1 a 0 Tubarão Quando dois jogadores ficaram caídos Jogada de Cassiano pela direita Cruzamento na medida E o gol de Ricardo no Peixinho Aumentando para o Londrina Ricardo Aí de novo para você O belíssimo cruzamento de Cassiano Na medida Na cabeça Do artilheiro do Londrina Ricardo E aí o final do jogo em Paranavaí Tubarão estreia com vitória no Paranaense Londrina 2 para a Navaí 0 Tubarão